Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito obrigada pela companhia, bem-vindos a mais um Era Uma Vez. Se você também tem uma história enviesada no exterior ou com um estrangeiro, aqui é o quadro pra você. Pode escrever por bojione em hotmail.com. Geralmente essas histórias têm um alerta pra quem tá assistindo, né? Eu gosto bem de passar o meu alerta, é assim que trabalhamos, nada é fácil nessa vida, muito menos, muito menos se relacionar ou viver no exterior, né? Tem a parte maravilhosa, isso aí eu deixo pras colegas contarem e tem o lado B que a gente conta aqui, tá bom? Gente, a depoente de hoje não tem uma pergunta pra mim, porque é o Era Uma Vez, é um caso encerrado aqui, mas ela quer passar um alerta pra vocês que decidem aí, treslocar pelo mundo, viajar, se arriscar pra encontrar um namorado estrangeiro, que vocês chamam de namorado, só vocês sabem que estão namorando, né? Porque se você perguntar pra ele, ele não tá. Se eu perguntar, eu sei que não tá. Hoje vamos ouvir da Milena, de 36 anos, gerente de RH, de uma multinacional, alocada em Londres. Milena está em Londres. A contrapartida é o Mustafa, turco, de 38 anos, bancário, ele é um gerente de banco, na verdade, pelo que eu vi do LinkedIn dele. A Milena foi casada com um croata, com quem teve um filho, que é pequeno ainda, e depois da separação, ela se mudou pra Londres. Então, temos essa pequena bagagem aí. Milena, 36 anos, gerente de RH, de uma multinacional e alocada em Londres, e o Mustafa é um gerente de banco, ele ainda mora na Croácia, ele fica entre a Croácia e a Turquia, tudo checado, tá? Isso aqui não é um golpista, não creio que seja um traficante de mulheres, coisa pra lá e pra cá, não, não, não. O que é, Mustafa? Deixa que vocês sejam juízes, né? O que que é isso aqui? Bom, eu queria que vocês prestassem atenção na importância desse relato, principalmente essa galera aí do Jacu Online, você aí que acha que encontrou a sorte grande num gringo, cada um num país mais pingando mulambo que o outro, né? Mais pobre, cheio de guerra, mano, gente, gringo, diz vocês, vamos lá! Hoje o vídeo é pra vocês, que são todas minhas haters também, né? Vocês, particularmente as meninas do online, me amam, de paixão, a recíproca é verdadeira, eu tentando tirá-las de furada, elas, não, deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ser feliz, então vem, desgrama, vem, vem embora! Aí depois vem tudo de Maria arrependida aqui no meu e-mail, né? Procurando ajuda, quando não é ela, é parente, manda parente vir, porque a cara tá inchada, tá com vergonha. Nossa, mas não é que não é verdade, aquela chata de sobreviver na Turquia falou e não é verdade. Gente, não precisa ter uma pessoa pra falar, é só fazer uma conta simples, né? Não precisava ter esse canal aqui. Vocês acham que tudo é muito fácil na vida, que tem janta de graça? Nossa, para com isso! Olha aqui na tela o tipo de mensagem que eu recebo delas depois que elas vêm. Boa noite, vi seu canal no YouTube, espero que possa me orientar. Minha irmã viajou pra Turquia pra conhecer um rapaz lá. Ela perdeu o dia do voo de volta para o Brasil, ficou presa, perdeu a volta, a passagem expirou. Com esse turco, suposto namorado, ela tá ficando com ele lá, a família do namorado marcou o casamento pra esse fim do mês. Agora ela quer sair de lá, ela quer voltar pro Brasil, você pode me ajudar? O que eu faço? Me ajude, por favor. E tenho mais notícias disso aqui, parece que eles ficavam vigiando ela 24 horas por dia, ela não podia fazer nada sozinha, e eles meio que estavam obrigando ela a entrar nessa situação aqui. A menina sem saber, sanheira sem beira, mal sabe, né? Não, mal sabe o que? Deixa. Ela não vai saber se remover dessa situação aí, porque não sabe nem ligar pra um 190 daqui, porque nem chip no celular da Turquia tem, né? Um outro tipo dessa coisa aqui, preciso de ajuda, esse foi essa semana passada agora. Tudo bem? Minha irmã tá no Egito, sendo espancada pelo marido egípcio. Eu preciso tirá-la de lá. Você conseguiria me ajudar, por favor? Não sei pra quem recorrer, uma amiga viu você no Instagram. Uma amiga não, é a irmã dela mesma, tá? Não é amiga não, é a irmã que mandou ela escrever. E disse que você já ajudou muitas mulheres na Turquia e vários países. Você teria um telefone pra que eu possa entrar em contato com você? Pra começar, não. Eu não tenho telefone de trabalho. Se você quiser entrar em contato comigo é por e-mail, ou direct no Instagram, que eu falo em tempo real com você, tá? Muito obrigada. Já respondi, como vocês estão vendo aqui, você respondeu em. Inclusive, a outra também eu respondi. Estão todas orientadas aí. Vamos ver aqui. Tá vendo, né? Elas mandam as parentes vir atrás de mim depois, né? Love you so much. Minhas haters maravilhosas. Bom, esses dois se conheceram presencialmente. Prestem atenção nisso. Não tem fuleiragem online aqui, não. Ela teve a oportunidade de conhecê-lo relativamente bem. Não foi virtual, batendo nessa tecla mais uma vez, como na maioria desses casos aqui. Mas, ainda assim, nada preparava pra surpresa que ela teve quando ela chegou aqui em Istambul pra encontrá-lo. Então, vamos lá ler o e-mail da Milena. Ela, uma mulher muito agradável, muito inteligente. Conseguiu sair fora do negócio porque tem gente que tem condição de se remover da situação de perigo, outras não. Vamos falar hoje sobre isso, tá? Olá, Dani! Primeiramente, gostaria de dizer que eu amo o seu canal e, principalmente, o trabalho que realiza apoiando tantas meninas e mulheres por esse mundão afora. Muito obrigada, Milena. Gostaria de compartilhar contigo a minha história como uma forma de catarse e pra externalizar o que eu passei nesse último mês. Também como forma de alerta para as suas seguidoras. Vamos ver qual é o alerta da Milena. Ai, meninas, meninas. Vamos lá. Contando um pouquinho sobre mim. Meu nome é Milena, tenho 36 anos, eu sou psicóloga. No momento, eu tô cursando uma segunda graduação, isso lá em Londres. Há sete meses atrás, eu consegui uma oportunidade para gerenciar um time da, não posso falar o que é, multinacional que todos conhecem, todos conhecemos, faz parte das nossas vidas. Empregaço, tá? Ela trabalha no RH dessa empresa. Antes de morar em Londres, eu morei na Croácia por oito anos. Lá eu trabalhava em uma grande empresa tech. Ela é fera, essa garota. Ela trabalha fora, trabalha na área dela. E se eu disser as empresas que ela trabalha, ela falou pra eu não falar, não posso, mas... É tudo que a gente conhece por aí. Eu trabalhei nessa empresa tech e o motivo da minha mudança foi por conta de ser casada com um croata e ter um filho dele. Eu conheci meu ex-marido no intercâmbio na Austrália e, como nos apaixonamos, ele se mudou pro Brasil, onde nos casamos. Nós tivemos nosso primeiro filho e decidimos mudar pra Croácia novamente, pois ambos conseguimos bons trabalhos em Zagreb, que é a capital. Então, vocês estão vendo aqui. A Milena tem muita experiência de exterior, ela trabalha, estuda no exterior, ela foi casada com um croata, morou na Croácia por oito anos, tem um filho com um croata, um menino pequenininho, uns nove, dez anos. Temos uma pessoa com uma vasta experiência no exterior, isso aqui não é novidade pra ela, ter vindo aqui na Turquia não é novidade nenhuma pra ela, foi a primeira vez aqui. Mas ela tem, principalmente Croácia, que aqui, né, o leste europeu, a Turquia tá no leste europeu, ela tá pra cá. É muito parecido até, tá bom? Ainda assim, ela achou que... achou não, gente, ela não achou nada, vocês vão ver o que aconteceu com ela. Ela fala que, infelizmente, meu casamento acabou em 2018, mas como eu estava bem empregada, eu continuei morando na Croácia. Meu ex-marido é uma boa pessoa, muito esforçado, bom pai, e a família dele é muito boa até hoje, tanto pra mim, quanto para o meu filho. Após o término do meu casamento, eu foquei no trabalho e passei um ano sem ter nenhum date, o que foi ótimo, porque eu fui promovida duas vezes. Depois disso, em 2019, eu comecei a me abrir pra conhecer novas pessoas e, dentre elas, um deles foi o Mustafa, turco de 38 anos, expatriado na Croácia, trabalhando em uma instituição financeira. Ele disse que era relacionada a investimentos. Eu não sei se era um banco de investimentos ou uma empresa que gerencia investimentos. Já vamos parar. Já vamos parar. Tá aqui um negócio que me incomoda nesses relatos, porque é um comportamento de risco. Essa atitude de blazer que vocês têm. Diz você, Milena, não sei se trabalhava num banco de investimentos ou numa empresa, não sei do que. Pô, Milena, no meio do e-mail você fala que tá casando com um cara, como é que você não sabe o que ele faz? Não dá pra perguntar o que o seu futuro marido faz, não? Qual é a profissão dele? Você não sabe se é num banco de investimentos ou numa empresa, não sei das quantas, meu bem? Puxa vida, gente. Pois eu que não tenho nada a ver com esse jacu aqui, sei onde ele trabalha. O LinkedIn que você me passou, o link eu vi lá. Tem todos os bancos que ele já trabalhou, inclusive aqui na Turquia, eu sou cliente do banco dele. E a função do cargo em detalhes, vamos lá, Milena, olha aqui, ó. Ordenação de processamento de pagamentos, reembolso de não sei o que, saques, ativação, encerramento de contas. Tá tudo lá, meu amor. E tá em inglês, não tá em turco, não, que o turco você dá um Google Tradutor também. Trabalhar com o departamento de vendas conforme necessário para descobrir leads de clientes. Saque, ativação, encerramento de contas. Ele trabalha num banco. E tem o nome das instituições lá que eu entendo que são bancos, porque a maioria são bancos turcos, né? Mas você pode dar um Google. Você é gerente de RH, Milena. Você pega o nome da instituição, copy, paste, dá o paste e sai lá, banco. Aí você não tá sabendo alguma coisa que fica complicado pra mim. Gente, vamos parar aqui, porque isso aqui realmente me incomoda. Porque você arriscar na sua vida, é um risco calculado, você entende, né? Eu arrisquei quando eu vim pra cá, eu arrisquei, mas ele foi calculado. Por isso que eu parei em pé, mais ou menos, né, gente? Vai falar do que é pra cá. A gente parou em pé, não perdi filho pro meio do caminho, porque eu já vim com tudo cercado, com a cama quentinha. Eu sabia o que o meu namorado fazia, né? Quando eu encontrei com ele a primeira vez, o que você faz, gajo? Hum, mas como que é? Você tendo uma atitude dessa, Milena e outras Milenas me assistindo, dá uma impressão pro rapaz que ele não tem que te levar a sério. Dá ideia. Não tô falando que é pra mim. Olha a cabeça do cara. Que você aceita qualquer barato, que você tá nisso só pela curtição mesmo, né? Tá fazendo um negócio ali de momento. Isso é arriscado, mesmo que esteja, Milena, que estivesse, isso é arriscado. Você tem que perguntar sobre a pessoa, principalmente porque existe um relacionamento aqui, né? Não é um troço simples. Você estava se envolvendo com ele, você veio pra cá duas vezes aqui pra Turquia. Se fosse uma flor, quem lembra da flor que tomou um golpe, uma volta e meia de um golpista, nem sei de onde mais? Flor, uma mulher muito humilde, uma senhora semi-analfabeta, ela não dá conta cognitiva de nada. Ela, a gente entende. Milena, eu não entendo. Flor, Margarida, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui pra vocês verem essas histórias, com essas moças que realmente, elas não têm condição nenhuma. Estão online, né? Estão lá vendendo as Prashine, aquele negócio todo, vende de pé. Não sabe, na bobeira, no perigo que está se metendo. Mas elas não juntam, gente, a sinapse não acontece, o Teco não tá com o Tico, nem o Tico com o Teco. Não dá pra elas. Já acumula o Lambento chegar pra ela, com uma coroa na cabeça, de 1,99, da lojinha de 1,99, falar, sou príncipe da Inglaterra. Meu nome é Charles, eu cansei da broaca da Camila, e eu vim aqui te buscar pra ser minha rainha. Ela vai. E a única preocupação dela é que a mala dela não tá muito boa, não. Ele vai falar, não tem problema, não. Pra onde você vai? Não precisa de mala. E ela vai com a roupa do corpo. Flor, Margarida, doutora Milena, não. E olha que ela é bem precavida. Uma mulher no exterior, agora vamos falar a contrapartida também. Uma mulher que, num país como Croácia, conseguiu uma separação amistosa, tem a guarda inteira, integral do filho, a guarda é dela. Isso aqui é uma pessoa que sabe o que tá fazendo. É uma pessoa que para em pé. Ela tem condições pra isso. Então vamos continuar aqui. Tivemos alguns encontros, mas eu nunca senti meu coração conectado com o dele. Principalmente porque ele é muito intenso. E isso me assustava. Eu sempre me relacionei com pessoas menos intensas. Porém, mesmo em poucos encontros, ele já queria namorar, casar. E isso foi desesperador pra mim. Nunca tivemos nada sério. Mas um dia eu acabei descobrindo que ele tinha uma namorada. E ele disse que ela era da Colômbia e que estava na Turquia. Mas que ele não era casado. E mesmo não tendo nada sério, eu encerrei os encontros. Pois eu não tenho interesse algum em sair com pessoas comprometidas. Ele ficou me perseguindo. Mas eu decidi bloquear tudo e seguir a minha vida. Então ela decidiu bloqueá-lo e terminar o contato com ele enquanto estavam na Croácia. Quando ele falou, eu tenho uma namorada. Ela é colombiana e no momento ela tá na Turquia. A gente não terminou. Ele foi trabalhar na Croácia. Ela ainda tá lá, tá? Está aqui. A Emiliana falou, tudo bem, mas você tem uma namorada. E eu não me relaciono com um homem comprometido. Então a gente termina por aqui. Terminaram lá em 18. Agora vamos lá. De 2019 a 2023, eu foquei novamente na minha carreira. Acabei tendo a oportunidade de morar um ano no Brasil. Trabalhando no... Mais uma vez. Não posso falar de jeito nenhum. Eu vou só falar o seguinte. Faz parte das nossas vidas o tempo inteiro aqui, tá bom? Eu voltei pra Croácia e depois eu vim pra Londres. Agora em fevereiro eu recebi uma mensagem no LinkedIn e era do Mustafa, dizendo que não me esqueceu, que gostaria de me encontrar novamente ou pelo menos falar comigo. Eu decidi voltar a falar com ele. E novamente essas conversas começaram a ter muita intensidade, principalmente da parte dele. Nesse mesmo momento eu estava me relacionando com um britânico, mas mesmo assim conversava às vezes com o Mustafa. Um belo dia, o meu namorado britânico terminou o relacionamento. Eu acabei ficando muito triste. Londres começou a ficar insuportável. O tempo estava horrível. Que hora que o tempo teve bom em Londres, Milena? Conta um dia. O lugar que tem o tempo do capiroto é a Inglaterra, né? Amo o país do meu marido. Amo, adoro a Inglaterra. Então, bem, o clima não. O clima estava ruim. Você tinha acabado de terminar um namoro e você estava chateada, claro. Né, Milena? E eu queria muito tirar alguns dias de férias. Como eu sou organizada financeiramente, eu falei com o Mustafa e disse que passaria alguns dias em Istambul. Então, o Mustafa já voltou pra Turquia. Ele morava na Croácia, né? Agora ele está aqui na Turquia. Eu disse que passaria alguns dias em Istambul. O Mustafa ficou radiante. Me escrevia todo dia e a intensidade era extrema. Resolvi todas as questões da viagem, Airbnb, pesquisa de roteiro e tudo mais e tudo que gostaria de fazer. Embarquei em uma semana. Senhora intensa também, né? Tá falando do Mustafa, mas da ligação pra ele ao seu embarque uma semana só. Uma viagem internacional. Nessas novas conversas, o Mustafa me disse que terminou com a namorada, a colombiana, que não sentia mais nada por ela. E começou com a ladainha, que nunca me esqueceu, você é a mulher da minha vida, blá, 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 blá. Quando eu cheguei na Turquia, ele me buscou no aeroporto, me levou até o Airbnb e passou a noite comigo. Eu achei a nossa primeira noite muito intensa e agressiva na parte íntima, tá? Diferente do que eu tô acostumada. No segundo dia, ele me levou até a casa dele. A gente vai chegar... Ela vai falar mais sobre isso aqui, mesmo porque eu perguntei. Então, no segundo dia, ele me levou até a casa dele. Ou seja, esse cara mora sozinho, né? Parece aqui que mora sozinho. Realmente, a namorada não tá na figura mais. Ele mora em Beşiktaş, área nobre. Isso aí, área nobre lá de Istambul. Um bairro que me lembrou São Paulo, diz Milena. Tivemos dias incríveis. Mustafa foi um amor nos outros dias, mas bastante violento na parte íntima. E eu que sou... Violento, né? Nossa! E eu que sou uma pessoa geralmente mais centrada, fiquei completamente confusa, pensando que talvez a minha felicidade estivesse na Turquia. Pois eu só focava nos momentos bons. Milena, eu não entendi disso aqui. Violento na parte íntima. E eu acho que minha felicidade estava na Turquia. Que pulo, né amiga? Estranho. Porque diz ela que só focava nos momentos bons. Uma bandeira vermelha muito grande aqui, porque na hora que eu entrar na parte íntima, vocês vão ver. Dani, a sua voz gritava na minha cabeça, né? Que Deus me perdoe. E minha racionalidade dizia que tinha caroço nesse angu. Mas você sabe, né? A gente só aprende quando quebra a cara. Né, Milena? Né, Milena? Pois é, é verdade o que ela está falando. É desnecessário essa falação que eu arrumo aqui, mas a gente vai continuar falando. Gente, vamos falando. Enfim, passei cinco dias na Turquia, voltei pra Londres e me deprimi aqui de novo. Porém, Mustafa estava cada dia mais apaixonado. Ele falava tudo o que eu não sabia que queria ouvir. Mas que foi tão bom ouvir. E claro, dizer que queria se casar, que queria firmar comigo e tudo mais. Um mês depois, eu decidi ir pra Turquia de novo. Animou, né? A garota, claro, olha aqui. Apaixonado, quero me casar com você, eu quero firmar com você. Acabou. Estou fechando com você. Um mês depois, tá, Milena de volta aqui na Turquia. Porque ela disse que queria entender o que estava sentindo. Pensando agora, Dani, eu sou uma pessoa tão batalhadora. Eu consegui conquistar minhas coisas sozinha. E agora estou tomando decisões impulsivas. Olha, Milena, não se culpa não. Sabe por quê? Não foi um grande risco isso aqui não. Você conhecia esse cara. Você conhecia esse cara desde lá da Croácia. Por que você não investiria no Mustafa? Um cara legal, que está te tratando bem. Tem uma interrogação nessa situação íntima aí, que você não falou bem até então no e-mail, depois ela fala mais. E essa situação íntima, se fosse tão ruim, você não voltava. Né? Acredito eu. Espero que não. Ele estava falando em casamento, ele estava falando em firmar com você. Um cara inteligente, empregaço. Está muito bem, né? O cara bonito. Ele é um cara bonito, né? Ele tem que falar. Ele é um homem bonito. Não temos o problema da idade, que aqui na região a mulher não pode ser mais velha que um homem. Dá um B.O. danado isso, né? Não dá. Não tem diferença de idade aqui. Ele é mais velho, você é mais nova. É a primeira vez que eu estou nesse canal, essa mulher é preconceituosa, etarista assim mesmo? Eu não, minha filha. Para mim, você pode fazer o que você quiser na sua vida. Para eles, não. Aqui não dá. Você não passa nem na fronteira. E se passar, vai passar a arnica na perna da véia. Você vai para o calabouço. Tá bom? Desculpa aí, né? Se a gente não fala, ninguém fala. Essa é que é a verdade. Se você vem nesse modelo, ou trabalhada 10, 15 anos mais velha que o cara, você vai para a arnica. É para lá que você vai. Ele vai te colocar de cuidadora da mãe dele lá. Porque não é um casamento legítimo na cabeça deles. Não tem problema aqui, não. Todos os dentinhos na boca, né? Ó, comissão de frente toda alinhadinha, arrumadinha. Eu não acho que você foi imprudente, não. Você veio da maneira certa. Inglês fluente, passagem de volta, hospedagem à parte da casa dele, um Airbnb. Se tiver que gritar, tem um cara lá no Airbnb. Você não veio você para dentro da casa dele quando ninguém sabe onde você está. A última pessoa que te viu foi o cara da imigração no aeroporto. Não, no Airbnb você está cercada de pessoas ao seu lado também, né? Que já estão preparados para discar um 155, que é o 190 aqui. Pessoal preparadíssimo, que WBO em Airbnb, em hotel, né? Quem trabalha em hotel deve saber disso. Veio certíssima. Baseado no seu relato até então, o risco era mínimo. Como eu falei, se tiver uma bandeira vermelha até aqui então, é a sua relação com ele, a relação íntima. Que você acha um pouco agressiva, né? Mas eu acho que não é a ponto de você não querer vê-lo de novo. Porque você voltou. Voltou Milena um mês depois para a Turquia. Depois de encontrá-lo por cinco dias em Istambul, ela animou, ele pediu um casamento. Então, ela veio ver o noivo, certo? Dani, eu fui para a Turquia mais uma vez, mas dessa vez eu decidi ficar na casa dele. Ele mora sozinho. E como eu fui no Ramadã, ele não segue as tradições. Ele não reza, não jejua. Então, teoricamente, seria normal. Isso existe? Dani, existe. Existe quem não faz nada da prática durante a época do Ramadão, tá? Mas ainda assim ele é muçulmano, tá? Milena, ele é muçulmano. Ele não fazer o Ramadão não significa que ele não seja muçulmano, tá? Enfim, quando eu cheguei na Turquia, meu pesadelo começou. Mas segura aí, gente. Agora vamos juntos. Eu estava planejando ficar duas semanas e trabalhar de lá, mas acabei voltando em quatro dias. Primeiro que cheguei no aeroporto e ele não estava lá. Graças a Deus, eu sou acostumada a viajar, Dani. Eu penso nas meninas que não falam inglês e do desespero que teriam. Eu simplesmente chamei um táxi e fui para a casa dele. Então, o homem não estava no aeroporto na segunda vez. Supostamente, depois de um pedido de casamento. Ele já não tinha ido no aeroporto buscá-la. Quando eu cheguei lá, ele disse que estava doente. E por isso não conseguiu ir até o aeroporto. Mas o tratamento comigo foi super seco. Como não era algo normal, eu achei que ele realmente estivesse doente. Que coisa estranha. Cara, eu ia ficar mu-rend-o. Ai, desculpa, cagando de medo disso aqui. Nossa! O cara não está no aeroporto para me buscar. Eu chego na casa dele e ele não vira nem a cara para me falar oi. Nossa! Não desfaço as malas. Eu fico assim para ver se não vai morrer. Se está doente mesmo. Por que não? É meu namorado, né? Dou uma olhada lá. Morreu não? Desgrama, vou embora. Gente, nossa senhora! Vocês, hein, que estão assistindo, me conta aí. Você me despenca lá da Inglaterra para a Turquia para ver seu namorado. Ele não está no aeroporto para te buscar. Aí depois você chega na casa dele e ele é grosso, estúpido com você. Meninas, vão escrevendo aí. Ai, meu Deus. Nossa, que medo. Ai, meu Deus. Dani, na primeira noite quando a gente foi ter relações sexuais, Mas ele fez tão violentamente, tão violentamente, que eu saí com muita dor. Agora começa aqui. Eu não estou acostumada com isso. Eu até fiquei um pouco envergonhada. Mas uma parte de mim dizia que eu deveria ser mais aberta a outras formas de me relacionar. Quando eu me refiro a mais aberta, seria não ser tão vanila, sabe? Tão xoxa, diz ela. Eu fiquei pensando que talvez um sexo mais forte não fosse necessariamente um sexo ruim. Mas apenas algo que eu não estava acostumada. Mas tiveram situações em que eu acordava no meio da noite e ele forçando o sexo e me segurando. E ele me mordeu algumas vezes e doeu bastante. Ele também me xingava. Xingava demais. E em turco. Eu sabia que era xingamento por conta das expressões faciais de ódio que ele fazia. Desculpa, Dani. Eu estou tentando escrever essa parte tantas vezes, mas eu não estou conseguindo escrever mais nada. Está me dando muita ansiedade e culpa aqui. Eu pedi para ela especificar o que incomodou tanto na parte íntima. Ela conseguiu escrever esse tanto. Eu não vou, gente, senão eles vão me gongar aqui e aí não dá. Mas imagina uma coisa descompensada. É isso que ela está tentando falar com a gente aqui, né? Nos próximos dias, ele estava extremamente impaciente. Ele me criticava o tempo todo. Tinha rompante de raiva. Dizia que eu era mimada. E que eu deixava a casa dele bagunçada. Que a ex dele não era assim. Que ela entendia como uma casa deveria ser mantida. Mas na realidade, Dani, um dia eu esqueci um copo na sala. E ele me acordou no meio da noite, dizendo que a casa dele precisa ser organizada como um hotel de manhã. O pior aconteceu, Dani, quando no terceiro dia eu menstruei. Eu acho que eu estava tão tensa que meu ciclo alterou. Ele ficou pé da vida comigo e disse Ah é? Agora nem transar contigo eu posso mais? Eu disse que ele era um grosso. E ele veio para cima de mim com a intenção de me dar um tapa. Dani, eu fui para o quarto arrasada. Mas eu decidi comprar a minha passagem para voltar para Londres no dia seguinte. A gente parece que é uma outra pessoa. Não é não, Milena? Era uma outra pessoa. Porque o cara da Istambul número 1, da primeira vez, não tem nada a ver com esse cara aqui não. Você chegou aí na casa dele também da primeira vez, não foi? Vocês passaram o quê? Quatro, cinco dias juntos? Completamente um outro homem aqui. Porque o risco estava bem calculado sim. Ela conheceu a multa. Ela conhece esse cara. Eles se relacionaram desde a Croácia. E depois continuaram se falando. O tempo terminaram porque ele estava namorando. Ela falou, não vou ter nada com você. Você está namorando. Voltaram a se falar. Ele falou, vamos tentar reconectar. Começar esse negócio de novo. Dar uma chance justa para o nosso relacionamento. Vamos. Eu acabei de terminar um namoro também. Ela falou com um britânico. Vou passar uma semana em Istambul de férias. Quer me acompanhar e tal? Vou, claro. Foi uma lua de mel. Foi tudo maravilhoso. Eu tenho as fotos aqui. Mas lá para frente eu vou falar dessas fotos, tá? Realmente está tudo bem legal, né? De repente, na segunda vez que ela vai vê-lo, é um outro homem que ela encontra. Está virado. Quando eu avisei a ele que ia embora, ele simplesmente disse, olha, é melhor mesmo. Já que você está menstruada, né? Se a gente não pode transar, não faz sentido nenhum você estar aqui. Que loucura. Milena, você escondeu alguma coisa aqui? Você omitiu alguma coisa? Aí eu perguntei para ela. Moça, espera aí. Conta mais detalhes, né? Explica o que aconteceu aqui antes e depois. Ela veio com a mesma conversa. Geralmente elas escorregam a língua, sabe? Elas escorregam. E uma vírgula fora do lugar, eu vou pegar. Por isso que eu leio tudo. Isso é a minha profissão primária, para quem não sabe. Então, vamos mais uma vez. Eu pedi para ela relatar mais uma vez. Olha aqui. Ele me jogava para cima, tipo, enchia a minha bola. Que só havia se relacionado até o momento com mulheres que não tinham uma carreira e tal. Mas que, pela primeira vez, ele tinha alguém que ele conseguia conversar. Hum, já não gostei disso aqui. Que feio, né? Falando mal da namorada, né? Da ex-namorada, da colombiana. Já não gosto também desse colombiana com brasileira, né? Porque tem um padrãozinho. Eu acho isso muito tarazinha, muito tara. Não gosto dessas coisas. Pode ser uma coincidência? Pode. Como pode não ser? Revelar uma tara nojenta desse cidadão aqui. Que eu acho que é bem isso aqui, né? No final a gente vai ver. Ele tinha alguém que conseguia conversar agora, que é a Milena. Ele andava de mãos dadas comigo em Istambul. Dizia que se via casado comigo. Isso aí é a primeira vez, tá? Ele mudou de humor mais drasticamente quando eu não arrumei a sala da casa dele. Eu não retirei os copos. O negócio foi os copos, gente. Quando eu não pude ter relações sexuais por conta do meu período menstrual. E também um dia que a gente tinha combinado dele me buscar no shopping. Que eu tinha ido fazer um procedimento de peeling. Isso aqui já é a segunda vez. Ela tá misturando a primeira e a segunda vez aqui, tá? Então, na segunda vez ela foi fazer um peeling no shopping. E ele ficou muito incomodado porque eu liguei mais de uma vez. Na realidade, eu só queria confirmar onde eu deveria esperar porque ele ia me pegar. Ele disse que ele não era meu empregado pra aguentar os meus shows. Dani, eu não sou perfeita. Mas todas as pessoas que convivem comigo sabem o quanto eu tenho personalidade mediadora. Não preciso te conhecer. Você é gerente de RH. Nem precisa dizer mais nada. O seu nome do meio é mediadora. É tudo o que você faz na vida. Nem preciso te conhecer. Por isso que você tem o cargo que você tem também numa multinacional que faz as nossas vidas mais felizes todos os dias. Né, dona Milena? Que não me deixou falar onde é. Todo mundo aí conhece e mexe nisso todo dia. Você não é só mediadora. Você é a dona do circo da mediação. Por isso eu trabalho com o que eu trabalho. Exatamente. Por isso eu trabalho com o que eu trabalho. Por isso não faz sentido ele falar que eu tava dando um show. Quando eu só queria perguntar onde eu deveria esperar. Viu, gente? Gente, ele também ficou muito revoltado porque eu gastei 150 euros no peeling e procedimentos. Ele inclusive ligou no salão muito bravo. Ela colocou a interrogação assim. Mas depois descontou em mim e ficou revoltado porque eu sou irresponsável financeiramente. O detalhe mais importante, tá, Dani? O dinheiro era meu. Eu pago as minhas contas. Depois que ele ficou nervoso a ponto de sair de casa, ele voltou e me pediu desculpas. E disse que ele não deveria se importar como eu gasto o meu dinheiro. Gente, que situação é essa? Milena, você deve tá azureta até hoje, minha filha. Tá desnorteada. Como é que daquilo passa pra isso? É o mesmo Mustafar? E, Milena, o que você não contou pra gente? Porque não tá fechando o primeiro Mustafar com o segundo. Que é o mesmo homem, né? Porque você não falou nada no primeiro encontro. Nada negativo. A não ser um pouco mais agressivo que você falou que tava meio afim. Que você queria sair do papai e mamãe. Foi o que você falou. Né? Isso é assunto seu, não é nosso, claro. Voltem, então, à primeira parte. Ouçam o relato de novo. Isso é muito importante, gente. Eu nunca vi uma virada dessa. Nossa, que decepção. Não dá nem pra falar que isso é decepção. Já passou muito disso. Que que é isso? Vocês esperavam? Eu não esperava isso, não. Tá? Eu vou começar a ler, senão eu vou ficar aqui. Ah, meu Deus, ah, meu Deus. Mas eu não esperava isso aqui, não. Eu acho que qualquer uma daria essa chance pra Mustafar. Não, não. O cara falou, gosto de você. Vamos tentar. Falou em casar. Tratou ela bem quando ela esteve aqui a primeira vez. Olha isso, gente. Maníaco total. Ai, misericórdia. Dani, eu simplesmente fui pro quarto e agradeci a Deus que eu tenho as minhas finanças em dia e eu pude comprar a minha passagem e voltar no dia seguinte. Mas isso doeu tanto que eu ainda tô tentando me recuperar. Eu imagino. Imagino como você esteja. Aliás, nem imagino, sabe? Eu nunca fui maltratada na vida. E principalmente maltratada em outro país em que as leis talvez não estivessem do meu lado. No outro dia, no dia da minha viagem, ele saiu cedo e eu fui pro aeroporto sozinha. Confusa e com medo. Gente, ele não prestou pra levar ela pro aeroporto de volta. É o mesmo homem, Milena? É, né? Não parecido, não, né? Ele não te levou pro aeroporto? No outro dia, ele saiu cedo e eu fui pro aeroporto sozinha. Confusa e com medo. Porém, ao chegar em Londres, eu entendi o que aconteceu. Ele é casado. Ele nunca se separou. A mulher dele tava viajando, Dani. Como eu fiquei triste. Por mim, por ela e por ter passado por essa humilhação. Tá, eu perguntei pra ela, Milena, como você sabe que ele era casado? Você confirmou como? Como foi essa confirmação aqui? Você acha que ele era casado pra tapar essa decepção que você sofreu? Ah, ele era casado, por isso ele agiu dessa maneira? Ela não me respondeu. Então, a gente vai ficar no achismo aqui, tá? Você sabe uma casa de um homem casado, né? Mesmo que ele esconda uma coisa ou outra, você esteve na casa dele por duas vezes. Você não notou que é uma casa de um homem casado? Dá pra ver. Você nota, Milena. Meninas, eu tô errada aqui? Mesmo que ele tenha escondido as fotos, os porta-retratos lá do casamento que tem um, geralmente, né, dos filhos, não sei o que. Escondeu as fotos. Dá pra ver. Ainda dá pra notar que é uma casa de... O que que é? É uma família. Dá pra notar. Você não foi pro quarto dele? Você não viu coisa lá, não? No banheiro dele? No banheiro deles? Eu acho, achismo meu somente, que é improvável que ele seja casado. Porque Milena não me respondeu. Falei, Milena, ele é casado mesmo? Como você confirmou que ele é casado? Ou foi pra te acalentar que ele te tratou tão mal assim porque ele era casado? Entendeu o que eu tô querendo falar aqui, né, gente? O português não tá saindo hoje, né? Eu acho que é o dois. É uma desculpa que ela arrumou aqui, porque quando é casada, elas respondem rapidinho. Ela era casada, não sei o que. Ela não respondeu. Bom, o que que vocês acham aí, gente? Não sei. Ela falou que nunca passou por tanta humilhação na vida. Ela disse essa história, provavelmente não tem a força pra virar caso no seu canal. Imagina, só tem. Daqui a pouco eu vou começar a falar. Meu Deus, você já falou muito, mas eu vou falar mais ainda, gente. Mas acho importante como alerta. O Mustafa não é um golpista. Ele não é uma pessoa interessada no meu dinheiro, nem nada. Mas é apenas um turco tentando ter relações sexuais como não teria com a mulher dele. Isso é a conta que ela faz, tá? Olhando pra nós da América Latina como sexo fácil. Graças a Deus, eu não cheguei a me apaixonar completamente. E cheguei em Londres e bloqueei de tudo, até do LinkedIn. Mas no final eu fico pensando. Como uma pessoa como eu, que me acho inteligente, madura, posso me envolver e cair numa situação tão complicada de sofrer um abuso? Imagina alguém sem dinheiro, sem idioma, sem instrução. Como seria? Olhando para o passado, eu penso que ele abusou sexualmente de mim. O sexo foi tão violento que eu ainda tenho algumas marcas no meu corpo. Eu tô fazendo terapia pra entender o que aconteceu comigo e me perdoar. Mas eu sei que vai levar um tempo. Como eu falei lá atrás, Milena, foi um risco calculado. Não foi errado. Eu não acho, não. Eu não acho que você se arriscou, se colocou numa situação vulnerável, de risco aqui não. Eu não acho. O que vocês acham? Nesse caso aqui não. Por favor, continue com o seu trabalho. Continue nos ajudando como você faz, pra que a gente pelo menos consiga ficar alerta. Oh, God. Aí ela tá falando mais umas outras coisas aqui, eu não vou colocar no meio. Gente, deixa eu fazer um retrato falado e falar uma coisinha com vocês aqui, que foi principalmente por isso que eu fiz o caso dela. Oh, o cara é bonito. Ela também, linda, né? Você não dá. E Jeffrey Dahmer pra ele, não. Não dá, não. Mas não dá mesmo. Eu vou colocar uma foto aqui do que ele se parece com o que ou quem ele se parece, tá? Ah, deixa eu ver isso aqui. Olha. Nossa, gente, que loucura. Nossa, como você é bonita, hein, garota? Olha, olha, olha. Não vou ficar falando muito aqui, não, tá? Todos os dentinhos na boca, olha lá. Pele de cedo do cara. Cabelo. O cabelo tava limpo, não tava? Eu acho que tava. Também, né? Com esse salário que ele não ganha, se não puder comprar um sabão. Pessoal, povo encebado que dá nessas fotos aqui, você torce, minha filha, sai só. Sabe aquela gosma? Vamos lá. Pessoal, ela falou aqui bastante a respeito das meninas que, imagina se fosse no lugar dela uma moça que não sabia a língua, ela não tá querendo esnobar? Ela ficou preocupada daquilo que eu sempre alerto. Imagina se fosse uma moça que não soubesse falar inglês, que não tivesse a passagem de volta, que não soubesse a eira da beira, como muitas das suas depoentes aqui, Dani, que eu fiquei com medo por elas, me deu um negócio ruim. Tá aí pra vocês que, às vezes, comentam aqui que eu discrimino seguidoras humildes. Gente, parece que algumas de vocês não conseguem raciocinar, né? A moça pobre vira estatística aqui porque não tem dinheiro pra voltar. Ela não tem condição de ordem nenhuma pra se retirar da confusão que ela se meteu. Ela não tem condição nem pra passagem de volta pro Brasil, como vocês viram lá no início, naquele print que eu deixei pra vocês. Imagina do resto, quando me casa, tem filho, não sei o quê, e fica presa pro resto da vida. Vocês acham isso legal, incentivar uma coisa dessa, não alertar uma moça como essa? Vocês ficam bem sabendo disso? Que ela vai se ferrar aqui fora? Porque se vocês ficam, amadas, eu não fico. É por essa razão que eu digo que as pessoas com poucas condições financeiras têm que ficar mil vezes mais espertas do que a mulher que tem dinheiro. Porque a que tem dinheiro paga pela sua saída. A que tem dinheiro se encalacrou aqui mesmo de vez, casou e teve filhos. Ela consegue comprar apoio? Advogado, time jurídico, psicóloga. Com a rica, eu não me preocupo. A média ou a rica, não me preocupo. Me preocupo menos, digamos. Claro que eu me preocupo, mas preocupo menos do que de uma pessoa humilde, de uma menina pobre. Então, por isso, por favor, sejam um pouquinho mais inteligentes e parem de ficar deixando o comentário aqui falando que eu sou elitista. Suas burras. Vocês não temem pela vida delas, não? Porque eu temo. Você tem que conhecer alguém pra desejar o bem pra ela? Eu não sou assim, não. Senão eu não faria o que eu faço. Eu não teria esse canal, eu não faria esse voluntariado todo que eu faço. Que eu não fico falando demais porque é feio. Não preciso. Vocês catam por aí, vocês devem entender. É por isso que uma moça que não tem condições vai sempre levar uma lavada de ouvido muito maior do que essa aqui. Porque essa moça não tem condições, a menina pobre, de se retirar daqui. E ela vai virar comida de tubarão. Ela vai se acabar. E eu não posso fazer nada. Eu não precisaria estar explicando isso aqui. Ficam vocês, suas traíras, cada uma mais pingando mulambo que a outra, jogando a amiga na cova do leão. Pra ela se esculhambar no exterior. Que bonito, né? Pra virar o quê? Estourinha na hora do almoço? Estourinha na hora do cafezinho? Você fala, ah, você lembra? Fulaninha, foi lá pra não sei onde, foi lá pra Alemanha, foi lá pra Turquia. É, voltou não, se ferrou. É, diz que tomou um couro de dia outra noite, tá trancada em casa. Aí outro dia eu vi, tadinha, tá isso aqui, é magrinha, tá um fiapo só. É isso? Vocês acham isso legal? Estourinha ali pra vocês compartilhar na hora da merenda? Eu não acho, sabe? Eu não acho. Então elas vão ouvir bastante. Vocês viram as amigas angolanas da Lúcia? Quase traficada lá pra Portugal, do último caso. As amigas da Lúcia falaram, Lúcia, não vai não. E ela tava sendo sustentada por aquele homem. Mandou dinheiro de passagem pra ela. Um cara israelense na Europa. As amigas angolanas dela falaram o quê? Vocês viram um time de apoio? Por isso que eu não xinguei lá também? Não vai não, Lúcia, não faça isso não. E elas provêm de um lugar que realmente as condições são mais precárias. Elas poderiam falar, não amiga, vai, perde um rim. Mas perde um rim na Europa, né? Que é o pensamento aí de muitas nossas amigas. Elas falaram o quê pra amiga delas? Não vai não, Lúcia. E bateram o pé com ela ali, não vai. Tanto que ela não foi por causa das amigas. Ela já tinha cancelado a passagem antes de me escrever. Não fui eu que parei ela, não. Foram as amigas de tanto falar na orelha dela. Então sejam um pouquinho mais inteligentes na hora de entender o intuito do trabalho. Fiquem todas mais espertas também com esta palhaçada de conhecer homem online. Que vocês viram aqui, né? Essa mulher conhecia esse cara. Missíssima dele aqui, lá da Croácia. Cara com empregão. Viu no que deu. Eu nunca vi um rodo tão grande na minha vida nesse canal. Sinceramente, eu nunca vi uma desfeita tão grande. Eu não entendi nada, tá? Porque quando o cara já é um crápula, ele é do começo a menina que vai trabalhar na loucura, né? Ela também. Ela vai trabalhar na loucura desde o começo. Esse aqui não. Ele virou. Quem ia esperar um negócio desse aqui? Eu não esperava nunca. Fica aí. Tudo bem, galera do bondão online? Da jacuzada online? Hello, love is all much. Fiquem espertas aí. Se deu errado pra Milena, minha filha, o que você acha que vai acontecer com você? Dani, mas sabe? Você que sabe, filha. Depois fica pedindo pra irmã escrever e-mail pra mim aqui, né? Fingindo que nem me conhece. Uma amiga me falou do seu Instagram. Mas era ela, minha presa que sabe. É a presa porque ela era minha hater. Não tem problema com isso não, tá, gente? Cada um, né? Sabe o que te apetece. De quem gosta e quem não gosta. Eu não tenho problema quanto a isso não. Mas tomem cuidado na hora de comentar o que eu acabei de falar aqui. Se eu falo com um grupo mais seleto, falando meninas, tenham mais cuidados porque elas são mais vulneráveis. As pessoas mais vulneráveis serão sempre presas, fáceis. Vamos tentar ser um pouquinho mais inteligentes. E dar um apoio pras nossas irmãs. Tá bom? É isso. No mais gerais, espero ver vocês aqui nos comentários. Queria muito, muito, mais que nunca, gente. Mais que nunca que vocês comentassem a respeito dessa virada do ano aqui. O que houve com o Mustapha? Vocês acham que o Mustapha era casado mesmo com a colombiana? Ou isso aqui foi um jeitinho que ela arrumou de tirar a culpa dela ter investido nisso? Não sei, não sei. Ela não me respondeu. Se ela me responder, eu faço a resposta no Instagram. Dani Bojone. Então acompanha lá no Instagram, tá? E pra terminar, estou chegando, né, gente? Estou indo para o Brasil. Meio de julho a meio de agosto. Eu, meu marido e meu filho estamos chegando aí no Brasil. Se Deus quiser, né? Ai, mais um ano. Vamos lá. Um beijo, meus amados. Ai, que história estranha. Milena, pelo amor de Deus. Por favor, me escreva. Eu quero saber se você está bem. Você é tão maravilhosa, minha linda. Pessoal, dá um up nela aí. Sério. Ah, sei lá. Façam o que vocês quiserem, mas... Tadinha dessa moça. Ela não merece isso, não. Ai, gente, estou triste. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma